E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês dessa vez o KOF Máximo Impact Regulation A Então, quem já jogou dá aquela comentária, claro que a galera já jogou né Deixa aqui like, se inscreve quem não for inscrito Compartilha, apele com os amigos galera, isso é o que mantém a parada viva Beleza, então vamos lá pra essa bagaça Eita, 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 eita E o gato começou a pular bem na hora da gameplay A gravação, é isso aí Vamos lá, 10 minutinhos como sempre, tem que deixar registrado tudo Sai daí relógio, tá pegando fogo E eu tenho que testar alguns múmias aqui também Depois a gente já grava também E é isso aí E tá tendo os 10 minutos do mês aí galera Bora assistir esse vídeo que dá um puta tempo fazer a parada né No mínimo aí 4 horas né Então bora deixar o like aí pra fortalecer e assistir a parada né E nós fazemos com tanta dedicação Tô com o K Beleza O Kim e o Terry O Terry Bogart Olha! Que quina! vamos lá oh yes o lexu o lexu nossa o que é isso irmão vamos lá olha o barulho já está olha nossa é tipo um Tekken né galera Tekken Koff mas eu creio que a maioria prefere o Koff normal né mas isso aqui é bacana brincar as vezes né e o como é que fala o pouco diminuiu é o suficiente para não oclaramento né o velho sei lá eu não sei como é que saiu a pele novo mas já está filé ah tá beleza já tá perfect rapaz vamos lá vamos lá não 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 é não tem que chegar com opa olha o avião segura ai um defendo especial aí sim massa vamos lá e deixamos para zerar em lives Vamos lá, a batalha começa! O que é esse maluco, eu nunca nem vi, e Shadmire, não to lembrado não, mas beleza né, Belezer, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Aê! Kyo Kusanagi! Kyo Kusanagi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! Oh! Haha! Ya tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, moleque! Segurei! 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 Vamos lá! Vamos lá! Não! Não quero soltar! No! bagaça nossa opa, então é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje do KOF Maxim Impact Regulation A beleza, é nois abraço e aí